Você já se perguntou como pode testemunhar o nascimento do cosmos bilhões de anos atrás? O telescópio espacial James Webb tem a resposta. À medida que ele revela uma descoberta surpreendente na borda do universo, com suas capacidades incomparáveis, ele acabou de detectar energia ancestral de uma era distante, remodelando nossa compreensão das origens do cosmos. Mas o que exatamente o James Webb descobriu? E por que isso pode mudar nossa compreensão do cosmos? Junte-se a nós enquanto revelamos os segredos dessa descoberta extraordinária, uma revelação que desafia nossas noções de espaço e tempo. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um powerbank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O telescópio espacial James Webb proporciona aos astrônomos uma visão incomparável do cosmos, revelando descobertas intrigantes que continuam a cativar a comunidade científica. Em um esforço recente, os pesquisadores direcionaram um telescópio para um notável conjunto de 5 mil galáxias relativamente jovens. Entre elas, foi descoberta uma galáxia, a mais jovem até hoje, que revelou uma série de fenômenos cósmicos tão extraordinários que os cientistas estão perplexos, sem entender como isso é sequer possível. As coisas podem parecer um pouco borradas na escala de tempo cósmica, mas uma vitória para a ciência é uma vitória para a humanidade. Os primeiros dados divulgados da pesquisa Ceres são sobre uma região conhecida como Faixa Estendida de Grote, e nos leva a uma época que veio logo após o Big Bang. Neste vídeo, mais de 5 mil galáxias podem ser vistas a cores e em três dimensões. A viagem cósmica começa com galáxias relativamente próximas, localizadas a poucos bilhões de anos-luz da Terra, e termina na galáxia de Maisie, que, a 13,4 bilhões de anos-luz da Terra, é uma das galáxias mais distantes já observadas pela humanidade, tendo surgido há cerca de 390 milhões de anos depois do Big Bang. O novo vídeo do Telescópio Web não representa uma viagem através do espaço, mas também uma viagem de volta no tempo, retrocedendo a evolução cósmica a um período em que nosso universo de 13,8 bilhões de anos tinha menos de um terço da sua idade atual. O vídeo é o resultado de dados coletados pela pesquisa CERS, sigla em inglês para Levantamento Científico de Divulgação Antecipada da Evolução Cósmica, e explora uma região do espaço chamada Faixa Estendida de Grote. Essa região está localizada entre as constelações de Ursa Maior e Boieiro, e contém cerca de 100 mil galáxias. De particular interesse para os astrônomos nesta visualização é a galáxia de Maisie, que serve de exemplo do tipo de galáxia primitiva que o JWST é capaz de estudar. Além disso, os astrônomos que utilizam o telescópio detectaram uma série de galáxias antigas que se estendem por mais de 3 milhões de anos-luz, ligadas por um filamento cósmico que remontam aos primórdios do universo. Este antigo filamento de gás e estrelas pode representar a mais antiga estrutura conhecida em todo o cosmos. Esta descoberta pode lançar luz sobre como o universo se formou e também sobre as fibras invisíveis que o mantêm unido. A âncora que mantém essa estrutura no lugar é conhecida como quasar, um objeto celeste extremamente brilhante com um buraco negro supermassivo no seu centro. Nas duas últimas décadas, pesquisas revelaram que a base para a existência do universo consiste em uma estrutura composta por filamentos e aglomerações, imperceptíveis a olho nu. Dentro desses agrupamentos, a matéria escura e a matéria comum adquirem uma densidade significativa, criando as condições ideais para o surgimento de estrelas e galáxias. Nos espaços intersticiais entre essas aglomerações e filamentos, residem regiões de baixa densidade cósmica, onde galáxias são escassas e a matéria é menos abundante. Embora o filamento em si seja invisível, é possível compreender que ele une as galáxias. Enquanto isso, um quasar, que é um buraco negro brilhante e supermassivo, parece agir como uma âncora para o filamento. A equipe acredita que, eventualmente, as galáxias serão puxadas para um mesmo aglomerado, muito parecido com um aglomerado de galáxias de coma. A equipe também espera que a descoberta ajude a compreender a teia cósmica, mas também está muito interessada em como os primeiros quasares se formaram na infância do universo. Por falar nos quasares, os astrônomos, utilizando o telescópio espacial James Webb, detectaram o buraco negro supermassivo e ativo mais distante já observado. Acontece que o buraco negro é um dos menos massivos encontrados nos primórdios do universo, medindo o equivalente a cerca de 9 milhões de sóis, o que é algo difícil de explicar. Os investigadores observaram a galáxia onde este buraco negro supermassivo ativo se localiza como parte do estudo, chamado de Ceres 1019. A galáxia pode ser vista como era quando o nosso universo de 13,8 bilhões de anos tinha cerca de 570 milhões de anos. Isso ocorre porque os processos pelos quais os buracos negros supermassivo crescem, seja por fusão sucessivas entre buracos negros maiores ou por se alimentarem vorazmente da matéria próxima, deve levar mais tempo do que os 570 milhões de anos pelos quais esse buraco negro cresceu. Isso implica que até mesmo buracos negros com dimensões como os que existem no centro da Via Láctea, cuja massa é aproximadamente 4,5 milhões de vezes a do Sol, provavelmente só podem ser observados em regiões relativamente próximas, e, portanto, em partes mais recentes do universo. O buraco negro no coração da Ceres 1019 tem cerca de 9 milhões de massas solares. Isso pode parecer tremendamente grande, mas muitos buracos negros supermassivos podem ter bilhões de vezes a massa do Sol. No entanto, mesmo com esse tamanho relativamente pequeno, a existência de buracos negros de massa semelhante no universo primitivo ainda é um enigma para os cientistas. Olhar para este objeto distante com este telescópio é muito parecido com o olhar para os dados de buracos negros que existem em galáxias próximas da nossa, disse a coautora do estudo, Rebecca Lawson, em uma declaração. Os cientistas há muito suspeitavam que tais buracos negros supermassivos existiam no início do universo, mas foi só depois que o JWST abriu seu olho infravermelho para o cosmos em meados de 2022 que a prova definitiva surgiu. As emissões de luz revelam que o buraco negro Ceres 1019 está se alimentando ativamente da matéria ao seu redor. Buracos negros ativos como estes são cercados por redemoinhos de gás e poeira, conhecidos como discos de acreção. Não só a influência gravitacional do buraco negro aquece esta matéria, fazendo com que o disco brilhe intensamente, mas poderosos campos magnéticos canalizam a matéria para os polos do buraco negro, onde ela é ocasionalmente expelida em jatos que movem-se perto da velocidade da luz e geram uma luz intensa. Além disso, observar a forte radiação dos buracos negros pode revelar a rapidez com que a sua galáxia hospedeira está crescendo, e possivelmente revelar informações sobre o seu misterioso passado. Uma fusão de galáxias poderia ser parcialmente responsável por alimentar a atividade no buraco negro da galáxia, e isso também poderia levar ao aumento da formação de estrelas. Seja o que for, os cientistas estão observando os dados e analisando com precisão. Os dados revelados pelo web mudaram drasticamente a forma como tipicamente olhamos para o universo primitivo. As galáxias que só se formam cerca de 390 milhões de anos após o Big Bang constituem, por si só, um desafio para o nosso modelo de cosmologia. É claro que podemos ajustar o modelo com base nas revelações feitas pelo telescópio, e estamos fazendo isso, mas há muito mais que ainda está para ser descoberto da infinidade de informações recolhidas por web sobre o início do universo. Os cientistas também sugeriram que, embora a galáxia de Maisie seja a galáxia mais jovem até agora, mais observações apontam para galáxias e buracos negros ainda mais jovens, que podem ser encontrados na infância do universo. Como tal, voltar para a fase de planejamento não seria apenas necessário, mas uma necessidade absoluta. O que quer que o universo esteja escondendo de nós é apenas uma questão de tempo. Em breve teremos as respostas, ou melhor, saberemos onde podemos encontrá-las. Como disse no início, é uma vitória para a ciência, é uma vitória para a humanidade. Se gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente a sua opinião sobre o assunto, ela é muito importante para nós. Nos vemos no próximo vídeo!